Como completar todas as tarefas semanais do modo Sandbox Semana 3? Aqui não tem enrolação, a única coisa que eu peço vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar no Criador, usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. É essa fotinha vermelha que tá aparecendo aí na tela. Pra gente fazer essas missões de hoje, a gente vai ter que selecionar aqui o modo LEGO Fortnite e depois selecionar aqui o mundo Sandbox, não pode ser um mundo sobrevivência. Então se você não tiver um mundo, é só você clicar aqui em Criar Novo Mundo, Espaço para o Novo Mundo e troca de sobrevivência pra Sandbox e é só você criar. Destrua peças de construção com um detonador térmico ou uma dinamite. Entrou aqui no nosso mundo Sandbox, agora a gente vai ter que abrir o inventário. E a gente vai aqui em todos os itens, a gente vai pegar uma dinamite ou um detonador térmico. Esse daqui é o detonador térmico, vou pegar alguns deles. E essa daqui é a dinamite, vou pegar algumas delas aqui também. Vou pegar aqui, beleza. A partir de agora é só você tacar dinamite ou detonador térmico pra você completar essa missão. Tacou aqui, quando ele destruir ali algumas construções, já vai contando ali pro desafio. Tá vendo que tá 3 de 100. Eu vou tacar mais uma aqui nesse canto, mais outra lá na frente e mais uma aqui também. Mais uma de brinde nesse canto. Ó, já tá 7 de 100. Mas galera, eu recomendo você vir aqui no menu de construção ali na esquerda embaixo e colocar esses bloquinhos aqui, que fica bem aqui nessa partezinha aqui que eu tô mostrando pra vocês em fundações. Coloca vários desses bloquinhos e depois de você colocar vários, é só você tacar um detonador térmico aqui no meio. E olha só, ele vai destruir. Tá 57 de 100, vocês viram ali em cima? Caraca, é muita coisa. Vou destruir mais um pouquinho ali. Mais um aqui. Já foi pra 63. E agora eu coloquei mais alguns bloquinhos aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu vi. Você tá com 63 de 100 ali. E agora eu vou tacar aqui o detonador térmico. Tá aqui no meio. E o desafio vai ser completo ali na esquerda. Olha só. 3, 2, 1 e... Pronto. Desafio completo ali na esquerda em cima. Use uma vara de pesca pra pegar um peixe. Bom, galera. São 5 peixes que a gente vai ter que pegar. E a gente vai em todos os itens e vai selecionar aqui a vara de pesca. Vou pegar aqui a época mesmo. Você vai tentar encontrar aí onde tem água no teu mapa pra você poder pescar. Aí é só você vir aqui, tacar a vara de pesca na água e pescar aqui 5 peixes. Olha só. Pescou aqui o primeiro, já vai completar 1 barra 5. E pescou aqui o quinto peixe. Seu desafio foi completo na esquerda em cima. Coloque mobília ou decorações em uma caverna do Vale Árido. Abre o mapa e procura essa parte aqui que é o Vale Árido. E vai voando aqui no Vale Árido até você encontrar uma caverna. Eu encontrei aqui. Agora eu vou entrar aqui dentro dela. Entrando. Agora aqui no menu de construção é só você selecionar aqui uma banqueta. Ou qualquer coisa que seja aqui de decorações que vai completar a sua missão tranquilamente. A 2 de 20, tá vendo? Vai colocando vários aqui até completar a missão ali na esquerda em cima. Colocou 20. E o seu desafio vai ser completo lá na esquerda em cima. Tá lá. Ensinei vocês a como completar todas as tarefas. Não esqueça. Vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar no Criador. Usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Eu tô sempre ajudando vocês. Vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas. E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá. Eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas. É essa fotinha vermelha que tá aparecendo aí na tela. E não esquece. Vem aqui também aqui na lupa e pesquisa aqui por GabrielGF. Que daí você vai estar encontrando os meus mapas criados. No caso só tem o mapa criado no momento. Que é esse mapa pra você testar os seus skins e itens. O código tá aparecendo aí na tela. E também você pode clicar aqui no coraçãozinho. Clicando no coraçãozinho você vai salvar esse mapa nos seus favoritos. Pra sempre quando você precisar testar os seus skins e itens. Você vai ter esse mapa pra você jogar a hora que você quiser. E o código também tá aí na descrição. E é isso pessoal. Não esqueça. Deixa o like aqui nesse vídeo. E se inscreva nos meus canais que estão aparecendo aí na tela. E vai maratonando a aba vídeos de todos os canais. Fique com Deus. E falou.